Olá, bom dia, namastê. Como é que estão hoje? Obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo. Vou aproveitar aqui o cenário de malas que me remetem àquilo que eu mais gosto de fazer, que é viajar, para partilhar convosco uma breve meditação, para nos trazermos ao presente e para nos lembrarmos que tudo é possível quando nós de facto vivemos o momento. Pronto. Nesse sentido, vou-vos convidar a que encontrem uma postura sentados que vos seja confortável e onde possam permanecer nos próximos 5 minutos. Pode ser de pernas cruzadas, se for necessário, pode ser de pernas esticadas. O importante é que a coluna esteja direita. Uma vez nessa postura, podem fechar os vossos olhinhos e podem trazer o doce das vossas mãos aos joelhos e juntar o dedo índice com o dedo indicador. Estamos em Gana Mudra, o Mudra do Conhecimento. Os Mudras são gestos que não só permitem manter a energia no corpo, como também enviam sinais ao cérebro, dando a indicação de que estamos em momento de meditação. Uma vez posicionados, convido-vos a começarmos, a concentrar-nos na nossa respiração, observando o ar entrar pelas duas narinas, fresco, seco, invadir o corpo e sair já úmido e quente. Sentimos como o ar entra e os pulmões expandem. Sentimos o ar sair e o peito abaixar. Tentamos em cada respiração encher um pouco mais os nossos pulmões. Sentimos que estamos a dar vida a cada célula do nosso corpo. E quando o ar sai, estamos a retirar de dentro de nós aquilo que já não faz falta. Em respiração lembra-nos que nós controlamos, tomamos o controle da nossa vida quando estamos no presente. Sentimos que nada podemos fazer em relação ao passado e que na verdade não controlamos o futuro. No entanto, passamos a vida nessa dança de passado e futuro. Perdendo por vezes a magia do momento presente. Continuamos a observar a nossa respiração e a sentir por cada inalação a calma entrar dentro do corpo, da mente, do espírito. Deixamos que a paz invada a cada célula do nosso corpo. Sentimos-nos tranquilos, porque neste momento estamos bem, estamos felizes. E de facto este é o único momento que temos. Inspiramos, E por cada inspiração, damos vida aos nossos sonhos. Enchemos o nosso coração de esperança, de confiança, de que tudo aquilo que nós queremos para nós é possível. E por cada inspiração, deixamos sair as dúvidas, os medos, as incertezas. E aproveitamos este momento tranquilo, sereno, para ganharmos confiança. E agradecemos. Agradecemos o facto de estarmos vivos, de estarmos tranquilos, de estarmos seguros, e de sermos livres. Respiramos profundamente. Começamos a trazer algum movimento ao nosso corpo. movemos o nosso pescoço, movemos o nosso pescoço, para um lado e para o outro. As nossas mãos, os nossos ombros. Esfregamos as palmas das nossas mãos e trazemos-as aos nossos olhos. Dando energia à nossa carinha, ao nosso peito, aos nossos braços. Esticamos as nossas pernas, sacudimos as nossas pernas, movemos os nossos pés. e suavemente abrimos os nossos olhos. Trazemos as mãos à testa e agradecemos por este momento maravilhoso. De paz. Tenham um excelente dia. Namastê. Tenham um excelente dia. 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 O que é isso?